Dona Maria mora na Alameda Miró, no setor gentil Meireles, há quase 20 anos. A rua fica ao lado do ribeirão Anicuns. Ela conta que já passou muito medo com as chuvas fortes e alagamentos, mas dessa vez acredita que não vai ter sufoco. Confiar em Deus e no serviço deles, porque eles já fez, subiu um pouquinho, não foi igual antes, foi embora mais rápido a água, quando você fala assim, vou lá fora desse, já está limpo. Algumas intervenções foram feitas no local, como a construção de um dique e a limpeza das bocas de lobo. Para evitar transtornos com as tempestades que ainda virão, a Defesa Civil tem feito um trabalho preventivo de monitoramento junto a outros órgãos. Uma medida importante para evitar alagamentos tem sido realizada pela Secretaria de Infraestrutura, que é, olha só, aqui a gente tem um exemplo, o alargamento do ribeirão, nesse caso aqui o ribeirão Anicuns, e a construção de barreiras de terra. Esse tem sido um trabalho fundamental, que inclusive quem passa essas informações para a CINFRA é a Defesa Civil, de que medidas precisam ser tomadas. Exatamente, a CINFRA tem sido uma parceira da Defesa Civil, tem nos atendido sempre que a gente aciona. O ribeirão Anicuns, ele corta as principais áreas de risco de Goiânia. Historicamente, temos aqui a Vila São José, Vila Santa Helena e Gentil Meireles. Então, antigamente, qualquer chuva acima de 30 milímetros já transbordava o ribeirão e causava transtorno para esses moradores. A partir de 2021, a CINFRA intensificou esse trabalho preventivo aqui no ribeirão e hoje, como observamos, o risco desse ribeirão transbordar é mínimo, tendo em vista o alargamento da sua calha, a limpeza importante e o levantamento das barreiras de contenção, que são chamadas diques. O último levantamento, feito pela Defesa Civil, apontou que Goiânia tem quase 100 pontos de alagamentos e 30 áreas monitoradas. A CINFRA vem trabalhando nesses pontos, a gente acredita que a grande maioria já for resolvida ou, pelo menos, vai minimizar os transtornos. E a gente acredita que nesse período chuvoso, agora, os problemas serão minimizados. A retirada de lixo e entulho de dentro do leito dos rios também é um trabalho preventivo realizado pela Comorque, assim como a limpeza das bocas de lobo. Serviços que poderiam ser mais simples se a população fizesse a parte dela, não descartando resíduos de forma errada. Mas se a chuva ainda causar transtornos, além da Defesa Civil, a população pode acionar também o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Metropolitana, que recebeu treinamento para agir em situações de emergência. E vale lembrar algumas orientações para não correr nenhum risco. Primeiramente, evite transitar durante a tempestade, durante a chuva forte. Evite também estacionar seu veículo embaixo de árvores. Nós temos observados aí que está tendo eventos extremos, né? Ventos fortes, tempestades fortes, e isso pode causar derrubadas de árvores. Então, não estacione seu veículo embaixo de árvores. Evite transitar durante a tempestade e se visualizar uma via pública, uma rua alagada não em frente ao alagamento, principalmente nas baixadas. Quem estiver dentro de casa perceber também que a água está subindo, o que tem que fazer? Primeiro manter a calma, né? Procurar sair da sua casa, procurar um lugar mais elevado da rua. Liga 153, que a Defesa Civil já vem imediatamente, para dar o apoio necessário ali. E quando chove forte, o senhor evita de passar nessas áreas que sabe que ela... como é que é? Uai, sem dúvida, hein? Você sabe que vai alagar, não é? Então, as pessoas passam o acidente e causam por quê? Por irresponsabilidade. Porque todo acidente tem um culpado, não é? O senhor é prudente. Sem dúvida.